Depois de seis meses da fase de testes em dois setores da UFC, agora o sistema de teletrabalho foi expandido. Em todas as sete pró-reitorias, servidores poderão, esta semana, se inscrever para iniciar, a partir de 1º de julho, o modelo de trabalho previsto no Programa de Gestão de Desempenho. Por e-mail, os servidores serão avisados sobre o início das inscrições e devem manifestar o interesse em aderir à nova modalidade. São três tipos diferentes de adesão ao teletrabalho. No integral, o servidor atuará de forma 100% remota e deverá apresentar um aumento de produtividade de 20%. No parcial, também é necessário apresentar a melhora na produtividade, mas o servidor pode trabalhar presencialmente alguns dias na semana, com o cronograma a ser combinado com a chefia. E tem ainda o modelo presencial, em que o servidor vem até a universidade todos os dias, mas é dispensado no registro do ponto. É importante lembrar que, para realizar o teletrabalho, equipamentos e infraestrutura devem ser providenciados pelo próprio servidor. Desde o ano passado, uma comissão acompanha a implantação do teletrabalho na UFC. Foi esse grupo que emitiu as orientações para a execução do Programa de Gestão e Desempenho nas unidades. As sete pró-reitorias que vão iniciar agora, tem até sexta-feira, para selecionar os servidores que serão contemplados com o teletrabalho nesta nova fase. Os pró-reitores deverão encaminhar à comissão de teletrabalho os resultados desta seleção, bem como um cronograma de execução do teletrabalho nestas unidades para os próximos meses, seis meses, a contar de 1º de julho de 2023. Os dois primeiros setores que aderiram ao teletrabalho na UFC foram a Superintendência de Tecnologia da Informação, a STI e a Auditoria. A experiência mostrou resultados animadores. A expansão do projeto para as sete pró-reitorias foi assinada na semana passada. Segundo o reitor da UFC, uma modernização importante na nossa forma de trabalhar. Essa é uma conquista dos servidores, mas é uma conquista que vem acompanhada de uma responsabilidade muito grande, que é manter a qualidade do serviço, manter o atendimento, a eficiência e tal. Quer dizer, essa conquista e a ampliação dessa conquista vai depender exclusivamente dos nossos servidores. E eu estou certo que ele será ampliado para toda a universidade. O aumento da produtividade é uma vantagem importante para a UFC, mas para o pró-reitor de gestão de pessoas, os benefícios vão muito além. É exatamente isso que acontece quando você moderniza a forma do servidor trabalhar, e isso também impacta na qualidade de vida do servidor, impacta até no gasto que o servidor tem para vir trabalhar, impacta também na economia de recursos para a própria universidade. São muitos impactos positivos que a gestão vai ter.